Olá, tudo bem? Joia, seu nome pra quem não te conhece? Pra quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Jesus, cooperada da Unisaúde. O que a Unisaúde representa em sua vida? Unisaúde é o começo de tudo, né? Da minha vida profissional. Porque entrei na Unisaúde como recepcionista, trabalhei lá por quase 3 anos, estudei, técnico, fiz meu curso e agora estou aqui, cooperada, feliz da vida. O plantão? 24 horas. É isso aí, Jaqueline, qualquer cooperativa, a melhor, a que dá um pouco de zero pra você. Saúde, é lógico. Muito bem, obrigada. De nada.